Oi dia família, mais um vídeo aí do Elinho, certo? Tamo junto Vamos encontrar uma rapaziada, né? Fala Brunel Vamos encontrar uma rapaziada aqui O pontão tá aqui já Encontramos já a rapaziada, caralho Vai E os caras saíam bem depois da gente, hein? Ah, mas os caras esperaram, né? Você tá doido, cachorro Ai, caralho Esse cara é foda Ó, que já encontrou todo mundo Todo mundo juntinho Vamos Olha o cachorro aí Bora, cachorro Tchau 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 Segura Tchau 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 Yee-haw! ee-haw! ee-haw! olha lá rapaziada pã ee-haw! 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 olha aquela do giovão aqui ó tá com dano bora lá olha aí rapaziada tamo junto e é nozes ee-haw! 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 até o próximo! ee-haw! ee-haw!